Nesse vídeo eu separei 10 curiosidades e easter eggs de Zelda Skyward Sword. Vamos lá! Dá pra usar a rede de insetos contra o último chefe do jogo. E eu não tô de sacanagem. Isso na real faz parte de uma tradição da série Zelda. Na segunda parte contra o D-Mais, ele começa a absorver eletricidade na espada e arremessa a energia contra o Link. Se você usar a rede de insetos, dá pra facilmente disparar a energia contra o chefão. Fica muito mais fácil ganhar dele, inclusive. Depois que a grande estátua da deusa Hylia cai sobre Sealed Grounds, o jogo acaba revelando que aquela parte de Skyloft já fez parte do templo da superfície. Não só a ilha cabe perfeitamente no terreno, como a construção do templo de Hylia se completa. E se você olhar com atenção pro teto aqui, dá pra ver o símbolo da Triforce rodeado dos seis medalhões que simbolizam os guardiões do Sacred Realm. Se você jogou Zelda Ocarina of Time, deve se lembrar de cada um desses medalhões que representavam personagens como Saria e Darunia. Quando o Link encontra o dragão Lanayru pela primeira vez, ele decide adicionar um número de modelo pro herói. LD Link 16. Esse nome segue um padrão parecido ao dos outros robôs da região. Mas olha só, LD significa Lanayru Desert. E 16 porque Zelda Skyward Sword é o décimo sexto jogo da franquia. No início do jogo, durante o discurso inicial de Olan pra Wing Ceremony, o personagem diz que aquele é o vigésimo quinto ano da instituição, uma referência ao ano de lançamento de Skyward Sword, que marcou o vigésimo quinto ano da franquia Zelda. E antes de eu falar sobre o próximo easter egg, se você estiver gostando do vídeo até aqui, aproveita pra deixar o seu like. Ele ajuda demais o meu canal a crescer. Depois de conseguir o item Claw Shots, ou gancho, dá pra acessar o quarto da Zelda pela chaminé da academia. E dentro do quarto tem várias coisas legais. Tem um quadro da Zelda com Gaepora, um boneco do Tingle em cima da mesa, um pedaço do coração dentro do armário, e se você sentar na cadeira, dá até pra ler uma parte do diário da Zelda. Ela tava preocupada com o desempenho do Link na Wing Ceremony, e diz que vai acordar o Link bem cedo, e é exatamente isso que acontece bem no início do jogo. Aliás, se você entrar pela chaminé durante a noite, ainda dá pra ver o Gaepora tomando um banho de banheira. Às vezes tem alguns cogumelos que vão aparecer com um brilho diferente. Quando golpeados, eles soltam uns esporos especiais que podem ser capturados por uma garrafa, e usados até cinco vezes. Dá pra usar esses esporos de várias maneiras diferentes. Se você jogar em cima de um coração, ele se transforma em uma fada. E se você jogar em cima de um Rupi, ele pode aumentar de valor ou até diminuir. Você já deve ter reparado que tem um monte de banco espalhado por todo o jogo. A função principal de sentar num desses bancos, na real, é recuperar a vida, mas tem algumas outras coisas que podem acontecer. Se o Link se sentar do lado de outro NPC, dá pra desbloquear até novos diálogos com esses personagens. E se você deixar o tempo passando um pouco, o Link pode até chegar a dar umas piscadas. Dentro da caverna em que você pode jogar um minigame chamado Thrill Digger, tem várias pedras preciosas no teto. Essas pedras são, na verdade, grandes pedaços de Rupis, e usando um estilingue dá pra ganhar bastante dinheiro com os Rupis que caírem. Só toma cuidado com os Rupis que tiram dinheiro. Na terceira dungeon do jogo, Leneiru Mining Facility, tem um pequeno puzzle em que o Link precisa acertar cristais em uma ordem específica pra solucionar o problema. Dois, três e um. Essa é a mesma ordem usada em Ocarina of Time pra acessar a sala do primeiro chefe da Deku Tree, acertando três Octoroks na ordem dois, três e um. Depois de conseguir usar o barco pra explorar o deserto, Link precisa chegar até a casa do robô Skipper. Lá dentro tem um monte de quadros pendurados na parede, com várias fotos do passado de Hyrule. Numa delas tem uma referência clara daquela famosa cena do Titanic. E falando nisso, você sabia que o Link de Ocarina of Time pode ter sido baseado no Leonardo DiCaprio? Se você quiser saber mais, clica no card aqui em cima pra acessar o meu canal de shorts com várias curiosidades diferentes sobre Zelda. E aí, tinha algum easter egg que você não conhecia? Então aproveita pra deixar o seu like ou comenta aqui embaixo se eu esqueci de falar de alguma outra curiosidade legal. Valeu e até a próxima!